No vídeo de hoje, eu trouxe meus amigos para tentar fazer as jogadas do Dream no Minecraft. Para quem está ligado, o Dream é um jogador muito bom de Minecraft e ele faz jogadas sempre que são muitos falados por toda a comunidade do Minecraft. Agora pensa comigo, o Dream é um jogador de PVP. E se eu recriasse os cenários e trouxesse jogadores que não são acostumados a isso para tentar recriar a jogada dele? Então se ficou curioso como eu fiz e quem fez e se acertou não, assiste o vídeo até o final, fechou? Ficou muito legal, sério, eu ri pra caramba nesse vídeo. Muitas coisas estranhas estão rolando aqui no servidor da Irmandade. Pra ser sincero, muitas coisas mesmo. Por exemplo, eu fui ver ontem se tinha algum cliente novo na minha loja e tinha alguém olhando pra mim o que é aquilo. Não, tipo, de verdade, eu não sei o que é aquilo, eu vou dar uma olhada agora. Ah, tá, pera. É, arrumei, é que eu tava jogando algum mapa que usava textura e esqueci de tirar. Mas por falar que na nossa loja de Elytra, ontem eu vim aqui ver se a gente tinha alguma venda nova ou algo do tipo. E o Pedrux veio me interrogar, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, eu tava basicamente de olho na minha loja de Elytra, porque tinha muitas coisas interessantes pra acontecer com ela. Eu soube que tem alguém querendo atacar ela. Aí eu comecei a subir a montanha de boa, como quem não quer nada, pra ir olhar ela. E até aí não tem nenhum problema, não é mesmo? E basicamente, quando eu tava praticamente chegando na loja e olhando ela, veio uma Enderpearl literalmente atrás de mim. E era o Pedrux. Tá bom, ele começou a conversar comigo um montão de coisa, perguntando o que eu tava fazendo na loja e tudo mais, se eu queria alugar uma Elytra ou não. E daí eu comecei a me fazer de bobo, dando a entender que eu achei que a loja era a dele, né? Porque eu não sou bobo nem nada, né? Eu não vou assumir o papel. Porém, acontece que o Pedrux tá suspeitando de mim. Mas tá de boas, eu acho que ele não vai fazer nada com a loja. Até porque, pra quem não tá ligado, eu mudei a minha loja de local. E o melhor de tudo, é que no último vídeo, teve milhares, bilhares, milhões de comentários, falando que tem mais uma Elytra no servidor. E parece que ela está ali, ó, na minha corrida de cavalos. Então, vamos lá ver. Só que antes, só pra quem tiver interesse, eu comecei a fazer as obras aqui, tá bom? Daqui a pouco eu mostro um pouquinho melhor. E bom, se ninguém tiver achado essa mesma Elytra que eu achei, aparentemente, e os comentários não forem fakes, tem uma Elytra naquele primeiro baú ali, olha. E, ué, realmente tem? Mas por que tem uma Elytra aqui? Qual que é o sentido disso? Bom, querendo ou não, então, agora tem uma Elytra pra mim e uma pra loja. Isso é bom. Eu vou encantar ela agora, mas eu vou ver o que eu vou fazer. Não quero usá-la muito, porque eu não quero gerar problemas. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui a reforma que eu fiz na loja e também agradecer a todo mundo que comentou sobre. Ó, eu comecei a fazer as ruas do estacionamento. Eu vou terminando com o tempo, porque dá muito trabalho, é sério. Mas, de qualquer forma, agora nós temos outra Elytra aqui no servidor. Isso é bem interessante. Outra coisa interessante é que, pra quem não tá ligado, eu mudei a minha loja de local. Agora, a minha loja secreta de Elytra, ela fica exatamente aqui. Aquela outra loja ficou basicamente fachada ou pra atrair novos clientes. Mas, eu vou tomar muito cuidado com isso. A minha loja atual é feita as negociações aqui no Void. Aonde tem apenas barcos aqui, suspensos por galinhas. E, se alguém tentar me incomodar, eu posso só quebrar o barco e derrubar a pessoa no Void. E, bom, vindo aqui na casa do Deletinho, se eu não me engano, ele deve ter livros de esmeralda aqui. Vamos tentar fazer a troca pra pegar os encantamentos pra essa Elytra nova, né, querendo ou não. A gente vai precisar de durabilidade 3. E um remendinho, esse é bom também, né? Então, remendo, durabilidade. E o nome de Elytra vai ser Pega Nóis. E só pra rir, eu vou andar com ela no inventário. Só que, querendo ou não, eu preciso ir atrás urgentemente de mais itens de defesa. Eu tenho uma armadura boa, eu tenho até um escudo aqui. Porém, eu ainda não tenho totens e a imortalidade. Eu acabei gastando todos os meus nos últimos vídeos. Mas, tá de boa. Hoje a gente vai fazer bastante coisa e vai dar tempo de pegar tudo. Aliás, eu tô com esse escudo aqui todo estranho e eu não expliquei o porquê, né? A Nogal veio falar comigo. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, e aproveita aí, todo mundo, deixa o gostei e se inscreve no canal, fechou? Agora, bora lá ver. Pensa rápido, pensa rápido. Você por acaso aceitaria fazer parte do meu time numa guerra entre Minions e Among Us e sendo que o Among Us é Pedrux e Minion sou eu? Não, tchau. Que isso. Você falou pra pensar rápido, uai. Poxa, amigo, não. Consideração, amigo. Você precisa de um amigo apoio, é isso? É, eu preciso, eu preciso. Tá bom, tô no seu time. Qual que é ele? Eba, Minions. Toma um banherzinho pra você. Escudo do Minion. Então tá, mas eu só tenho uma coisa a dizer. Bigodes está em peso no time Minions, hein? Bigodes, a volta dos bigodes. Bigodes versus Pissar. É, amigo, ó. Fique pronto, tá? Pra qualquer momento você será convocado para uma guerra. Perfeitamente entendido. Adeus. Adeus. Então é isso. Agora, aparentemente, eu sou do time Minions pra ajudar a minha amiga Nogal. De qualquer forma, isso é engraçado, eu diria. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas alguns dias atrás eu mudei essa caverna aqui. Na real, eu fiz essa caverna aqui pra ela ser uma caverna de Dark Liken. Não sei se vocês lembram, mas pra fazer aquela caverna do Arden e do Minecraft 1.19. E alguém andou modificando ela. Isso é bem estranho, né? E o Apu veio até falar comigo sobre. E a gente dando uma boa conversada e olhada, a gente percebeu que virou um euforô. Eu não sei muito bem o que é isso, mas tem alguma coisa estranha. E tem aquelas placas escritas 100. Igual tem nessa casa aqui, não sei por qual motivo. De qualquer forma, isso é meio estranho. Bom, de qualquer forma, vamos dar início ao nosso projeto de fazer as jogadas do Dream. Tem muita coisa pra fazer e eu tô bem animado com isso tudo. Bom, o primeiro passo, eu vou ter que selecionar uma área. Então, vamos dar uma olhada na Vila Varza 2, porque lá é sempre um local muito legal pra fazer construção. E bom, gente, a área que eu vou cavar pra começar esse desafio vai ser tudo aqui. Porém, como eu vou ter que cavar uma grande área e fazer um montão de coisa, eu vou pedir uma ajuda. E YouTube, não adianta, YouTube, não adianta, não adianta. Diz, diz. Lembra que aquele dia você pediu pra pegar areia pra você? Tá, lembro. Você pegou muita areia. Sim, sim, necessito de uma Shuker Box com balde de lava. Tem como? Ah, tem como sim, me dá Shuker Box. Ah, Shuker Box. Tá bom, já volto. Tá bom, tamo junto. E assim começou eu cavando toda essa área aqui bonitona pra fazer o meu rio de lava. Eu também vou cavar dos lados porque eu quero fazer uma marcação com bloco de concreto de alguma cor que ainda não decidi. Mas eu sei que vai ficar alguma coisa bem da hora. Esse vai ser o primeiro desafio. Todo mundo vai ter que fazer aquele MLG de barco que o Dream fez pra poder andar sobre a lava. Mas ele vai ser o único que o Dream já fez em vídeo antigo. Eu quero fazer outros que são mais atuais nesse último vídeo dele. Eu acho que vai ficar mais maneiro. Não, e o mais legal de tudo é que eu perguntei pro Pedro aonde estavam as lavas. Ele falou que a gente tinha pego faz tempo. Eu descobri que ele colocou aqui embaixo da árvore. Por qual motivo? Não entendo, mas ele colocou aqui. Bom, tomara que essas lavas dê pra preencher aqui tudo, né? Senão eu vou ter que buscar mais eu mesmo. E isso não vai ser nem um pouco legal. Tá bom, a primeira linha foi e já tá acabando as lavas. Cada linha usa 21 blocos. Eu vou ter que pegar mais lava, definitivamente. Agora a gente tem que testar se tá funcionando. Então, vou botar uma crafting table aqui e fiz alguns barcos. Essa parte se consiste mais ou menos assim. Quando você coloca um barco na lava, ele fica por um segundo antes de estragar. E como o Dream fez isso no passado, todo mundo consegue, eu acho. Então, a ideia vai ser todo mundo fazer exatamente isso aqui, olha. Assim, facinho. Dá pra fazer com cinco barcos, mas eu vou liberar mais pra todo mundo. Esse é o primeiro desafio. É um pouquinho complexo, mas a mesma tempo é fácil, pra ser sincero. Então, acho que dá de boas. Agora, o segundo desafio é o seguinte. No último vídeo, o Dream pegou um balde da água no ar e fez MLG. Então, vamos pegar mais concreto roxo que a gente vai fazer algumas torres pra galera fazer MLG. Tá bom, separei alguns blocos e eu acho que eu vou fazer exatamente aqui. Não tem porque eu fazer num local muito distante, não. Prontinho, essa é a área que a pessoa tem que fazer MLG. Agora, vai ter um pack de blocos aqui, pra pessoa subir. Pronto, eu peguei algumas escadas. E aqui, eu vou fazer uma outra torre com dois packs de bloco, pra alguém dropar o balde lá de cima, pra pessoa ter que pegar aqui no ar. Enfim, deixa eu subir essa escada aqui, eu vou ter que fazer mais que eu fiz errado a quantia. Tá, e agora que já tá com essa torre toda muito maneira aqui, a gente vai pra próxima parte. Eu peguei dois packs de pedra aqui, porque teve um momento do vídeo que o Dream fez um pulo muito maneiro. Foi o seguinte, ele tava numa plataforma bem alta e normalmente no Minecraft, ó. Um, dois, três, quatro. Você consegue fazer um pulo de quatro blocos, até que de boas. Agora, pra cinco blocos, você tem que pular bem na quilinha e fazer bem bom o pulo. Agora, seis ou sete. Você sabe, até oito já fica mais difícil. Porém, foi exatamente o que ele fez. Ele fez esse pulo aqui, basicamente, no Survivor. E é impossível, basicamente, assim. O que ele fez foi, basicamente, utilizar um arco com tante dois. No caso, o meu tem, só que não vai funcionar muito bem em mim, né? Porque o meu arco tem muitos encantamentos também. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ele fez. Eu vi na internet que tem como fazer assim só. Tipo, só atirando pra frente e andando, mas eu não consegui. O jeito que eu consegui foi assim, olha. Ó, fiz o pulo! Ah! Obviamente, eu pulo bem difícil e o Dream fez com muita técnica e treino, né? Mas o meu plano é fazer a galera da Irmandade fazer esse pulo aqui. Bom, vocês viram que eu estou consertando um pouquinho mais agora que eu treinei um pouco, mas é bem difícil. Foi fácil. Não, não foi fácil, nem vendo. Agora, a última jogada que eles têm que fazer é, basicamente, conseguir pescar uma Enderpearl pra conseguir se salvar pra plataforma. E eu vou usar essa mesma plataforma aqui de exemplo. Eu vou colocar uma Enderpearl aqui, vou fazer uma cascata d'água e o pessoal vai ter que pescar. Mais ou menos assim, olha. Aqui tudo vai ter água, a pessoa vai cair aqui com uma vara de pesca e vai ter uma Enderpearl ali, olha. O único trabalho dela é conseguir pescar aquela Enderpearl antes que a água chegue no chão. Ah, eu acho que está pronto os desafios. Vamos chamar a galera, vai ser legal. Boa tarde, galerinha linda. Como que vocês estão? Boa tarde, amigo. Bom, boa tarde. Bem, eu acho você. Bom, essa semana saiu o último vídeo que o Dream falou que ia fazer aquele Sement Hunt, que é um vídeo que ele faz várias jogadas épicas. E eu trouxe algumas delas pra vocês tentarem recriar aqui. Eu criei ambientes totalmente propícieis e possíveis de fazer as jogadas dele. E eu queria botar vocês à prova pra ver como os jogadores normais de Minecraft reagem a isso. Caraca, ele chamou a gente de normal ou ruim, mano? Eu não sei. Não, não, desculpa, então. Jogadores fora do normais, contempladores da arte do PVP e emergentei na lava, eu acho. Tá bom, tá bom. Calma aí, calma, calma, calma. Assim, ó. Eu vou ser meio poser aqui, porque eu não acompanho muito as jogadas do Dream. Então, como é que é? Não se preocupa, eu vou explicar todas e mostrar eu fazendo quase todas. Bom, a primeira jogada que vocês vão ter que fazer é até que bem simples. Vale lembrar que pra todas elas vocês não podem ter armadura, tá bom? Tá bom. Tá, o primeiro passo... Nossa, tira o inventário, vocês não vão morrer. Aqui, ó, junta aqui todo mundo. Pronto. Agora ninguém morre pra lava, vocês vão ter que passar na lava. Ok. É só atravessar a lava? Não, é um pouco mais legal. Digamos que aqui tem uma crafting table. Eu vou craftar alguns barquinhos pra mim e fiquem ali pra vocês. Fiquem aqui de lado pra vocês verem exatamente o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que cruzar isso sem encostar na lava. Ah, sim. Esse é o primeiro trabalho de vocês, tá bom? Mano, como assim? Eu não consigo fazer isso aí, não. Calma, calma. Vocês vão ter que só passar. Não vai ter ninguém seguindo e atrapalhando vocês, tá bom? Quem quer ser o primeiro? Sou o Hotbarco? O Hotbarco é? Enche o seu Hotbar, vê quando você achar necessário. Ó, eu consigo passar com cinco barcos. Meu Deus. Vai lá, Nogal. Convi você, hein? Ai, 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 ai. Eita. Meu Deus, calma, calma. Já foi, Nogal. Pode ir voltando, pode ir voltando. Calma. Ó, eu vou explicar pra vocês a técnica. Vocês pulam e na hora que vocês estão chegando pertinho da lava, vocês colocam o barco e o barco vai virar um chão. Vocês pula bem rápido porque o barco ele queima, né? Entendeu? Vai, vai, vai. Vamos tentar, Nogal, posso? Vai, vai, vai. Vamos lá. Calma. Vocês estão colocando o barco antes de pular, quando tá caindo, gente. Vamos lá, vamos lá. Vocês conseguem. É difícil, mano. Ó, ó, quase foi, quase foi, quase foi. Pera, é quando você tá quase caindo que bota o barco, é isso? Exatamente. É igual o LG da água, só que é com o barco. E vocês só clicam uma vez, né? Porque se clicar vários, vai ser vários barcos, você vai entrar no barco. Se você entrar no barco, você vai afundar na lava, né? Tá. Ó, 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 ó. Já melhorei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, ó, ó, ó. O primeiro fez certinho, vocês estão tendo muito, vocês estão tendo muito a pé. Gente, é mais calma, é o filho, é o filho, tem que sentir o momento. É muito difícil, mano, não dá, cara. Mano, a minha dificuldade é a coordenação motora, de tipo, coloca o barco, pula, cai, bota o barco, pula. É muito difícil, velho. Tá, última tentativa pra cada um, última tentativa pra cada um. Tá, ó, ó, última tentativa, foi. Ó, 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 três, quase. Foi, foi boa sorte, mano. Conseguiu três. Vai, Nogal, vai, Nogal. Tá, vamos lá. Ó, ó, ó. Mano, a Nogal por um barquinho conseguiu. Então, ó, um ponto pra Nogal por enquanto, então, tá bom? A próxima jogada, eu vou escolher uma jogada um pouco mais fácil pra vocês. Basicamente, o Dream, ele subiu uma torre de terra com aquela laranja bem alta, e tinha um inimigo dele que tava tentando derrotar ele, que tava numa torre mais alta, que a gente vai representar como a roxa. Aquele amigo tava com medo de morrer de dano de queda, então ele dropou um balde pros amigos dele colocarem pra ele descer em segurança. Porém, o Dream pegou no ar aquele balde e fez um MLG. Então, o que vai acontecer é que eu vou botar lá em cima, vou dropar um balde, vocês vão ter que pular, pegar o balde no ar e fazer um MLG. Até que é de boa, né? Parece mais de boa. Tá, deixa eu só buscar os baldes que eu esqueci, calma aí. Tá bom, vocês estão prontos? Não! Tá bom, ó, eu vou dropar o balde. 3, 2, 1, vai! Eu não tô vendo o balde! Não! Legal? Você tá pronta? Não dá pra ver o balde, meu. Não sei, eu também não vi o balde caindo, não, hein. Não dá pra ver, meu. Vocês têm que ser atentos, vocês têm que ser atentos. Ó, dropei. Não dá pra ver mesmo! Não dá pra ver o balde! Tá pronta, pô, é a sua última chance, tá? Vai lá. Dropei. Eu vi ele com o balde na mão! Eu vi ele com o balde na mão! Mano, me referenci, velho. Mas eu consegui pegar o balde. Ó, já melhorou. É a última tentativa da Nogal? É. Você tá pronta, Nogal? Eu vou no fili, eu vou no fili, vai. Tá, dropei. Ah, droga, pulei! Só porque eu fiquei curioso. É, Apu, pega os baldes e sobe aqui, você vai jogar uma vez pra mim tentar, vai. Quero ver no que dá isso. Sobe aqui na roxa. Tá bom, você tá pronta, Apu? Eu tô, e você? Sei lá. Tá bom, vamos lá. Três, dois, um, dropei. Ih, eu pulei antes também! Ah, não! Tá bom, comprovado. É mais difícil do que parece. Tá bom, gente, agora vamos pra próxima, que essa é fichinha, perto da próxima. Ixi, ixi, medo. Tá bom, gente, pra essa última eu preciso que vocês dois estejam completamente sem armadura. Principalmente se for de naderita, tá bom? Tá, sem nada. Tá, basicamente, não sei se vocês sabem, mas um pulo normal do Minecraft, se você é muito bom, você consegue pular cinco blocos. Dá pra ver que tem mais que cinco aqui, né? Eu ia falar, mano, esse pulo aqui é impossível. É, ó, não tem como. Ou será que tem? O que vocês vão ter que fazer, basicamente, é pegar um arco de impacto 2, e fazer isso? É, pra voltar acho que não tem como, porque tem uma subida. E uma dica, solte o arco o mais fraco possível, tá? Quem quer ser o primeiro? Vai lá, Nogão, fui na minha liga, hein? Ai, meu Deus, tá? Toma as flechas, toma o arco. Uma dica é, ativa a flecha o mais fraco possível e o mais, não o máximo, mas um pouquinho pra cima, pra você ser bom de lá, vai cair desse correio e pular. Tá. Tá. Tá, vai ser seis tentativas pra cada um, tá bom? Nogão, já foi uma. Mais fraco, mais fraco. Ó, dica, a flecha, teoricamente, é pra se acertar mais ou menos aqui, tá ligado? Tentativa da Nogal. Ó. Quase, 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 quase. Ui. Tá. Ai. Ó, ó. Nossa. Ela pegou o jeito rápido, né? Pegou, né? Errei, e agora? Então, a última ditativa da Nogal, tudo ou nada. Ai, 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 ai. Vai. Ó, ó, passou, passou. Ela passou, ela, ela passou, a regra chegar até lá, pô. Quero dizer que foi muito legal. Ah, um comentário também que eu quis fazer, é, tá um a um, porque o Apu chegou mais perto de fazer o MLG, tá bom? Que ele chegou a pegar o balde e tal. Ah, tá bom, verdade, eu não peguei o balde. Eu não consegui, mas eu ganhei. Nossa! Nossa, calma lá, bruto, calma lá, bruto. Primeira do Apu já foi. Ah, a flecha atravessou lá, não conta nem, tipo, eu não consigo. Vai, vai nessa, né? Ai, não! Ó, louco Nogal, ó, louco Nogal, ó, louco Nogal. Caraca, caraca, não, mano. Apu, tanto você quanto ela passou, você tá na segunda tentativa. Se você acertar mais uma vez, você ganha, então. Não, quase. Terceira tentativa, caraca, eu não esperava pra um acerto. Vamos lá, essa é qual? Essa é a quarta. Não! A Buzi tem mais duas pra conseguir e ganhar o ponto dessa partida aqui. Não, Nogal! A última, a Nogal torcendo pela derrota. Caralho! Que isso, que isso, agressão, agressão em campo. Não! Chama, chama a karma. Não, não, acabou pra você, gente. Acabou no empate e agora tem a última. Ela é um pouco fácil, mas estressante. O que vai acontecer é o seguinte. Num certo momento do vídeo, o Dream tá preso numa situação que ele basicamente morreu no dente do Minecraft. Porém, ele conseguiu se salvar. Por causa que ele tava numa cascata d'água que não parava de cair e o amigo dele morreu e tinha uma Enderpearl no corpo dele. O que vocês vão fazer é basicamente isso. Vocês vão tá numa cascata d'água e ali vai ter uma Enderpearl. Vocês vão subir na cascata d'água, vão desligar ela e vocês têm o tempo da cascata d'água cair pra pescar Enderpearl e ela vinha até vocês. E como vocês viram, eu pesquei Enderpearl e ela não veio pra mim. Vocês vão ter que pescar Enderpearl e ela vinha pra vocês. E daí vocês podem acertar Enderpearl onde vocês quiserem, contanto que vocês peguem ela. Tá bom, tá bom. Tá, cada um vai ter três chances, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, drope Enderpearl aqui no cantinho. Posso? Quando você quiser. Foi. Tá bom. Tá, acho que você pegou ela. Não peguei. Não, mas ela teleportou, velho. Não, ela não teleportou, você pescou ela. Como eu falei, tem muito jeito de dar errado. Você pescou ela quando estava muito em cima, você vai ter que pescar ela na altura dela, tá bom? Segunda tentativa do menino Apu. Ih, eu tinha pegado ela. Não, não. Ih, quase. Eu achei que ia nessa. Última tentativa, porra. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pegou. Iiii, fartou, fartou. Dá o balde pra ela. Ih, tá, tá, meu deus. Aqui, pronto, eu tô trocando mais na pontinha possível, você derpou, galera. Senhorita Nogal, quando você quiser. Tá, vamos lá. Ó, ela já, ela... Ih, eu ia falar que ela pegou as táticas, assistindo, mas não, mas não. Tá, primeiro tentativa da Nogal já foi, mas você viu que ela pesquisa, né? Mas você tá correndo risco aí, porra. Mano, o problema é que quando você puxa a Enderpearl muito alto, ela atravessa ou não já começou a segunda dela. Vamos ver o pescoço. Eu quase a terceira tentativa. Bota água. Pode botar a primeira vez que tá quando você quiser ser legal. E aí Apu. E aí Apu. Não 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 não. Quase é muito impossível ver meu Deus do céu de qualquer forma vocês foram muito melhor do que eu imaginava para ser sincero. E eu declaro aqui um empate. É tá justo. É tá bom e quem te ganha agora? Vocês empataram. Você quer ganhar o que? Vai. Não, não. Gal ganhou. Quem que ela ganha? Tchau.